O que é a melhoria do mundo? Não consigo ouvir o que meu trabalho trabalha. Se você está fazendo, deve ser pronto. Tedesco. Bem, sim. Obrigada. Oi, Tedesco. Você não me conhece, meu nome é Ofélia. Você conheceu a minha mãe. A Thalia, lembra? Você vai sair? Eu vou para Ubatuba. Se eu não for atrás... Atrás do que eu quero? Do meu pai. Eu decidi ter você sozinho e pronto, filho. Eu acho que está na hora de te encontrar. Eu moro em Santos e vou nadar até você. Escuta. Eu tenho uma missão para você. Você podia seguir uma menina para mim. Eu não posso perceber você. E você é prefeito nisso. Eu mando a compra. Eu estou. E essa vila fica longe? Você está de quê? Eu estou nadando. Oi? Para uma pessoa que está vindo nadando... Qual seria a próxima parada lógica? Você vai me dizer mesmo quem é ela? Deixa essa montagem. E ela é linda. E ele sabe que você está indo atrás dele? Eu mandei uma carta. E ele sabe que você está indo atrás dele? Eu mandei uma carta.